Outro neurotransmissor que ele é primo do GABA, só que ele faz o efeito contrário, é o ácido glutâmico. Por que efeito contrário? Porque enquanto o GABA tem efeito de relaxamento, o ácido glutâmico, o efeito dele é excitatório. Então, ele aumenta a transmissão entre os neurônios, ok? Então, um relaxa e o outro aumenta. Os dois, em quantidades adequadas, façam com que você tenha uma coisa muito importante chamada equilíbrio. Se você tiver excesso de GABA, você vai acabar tendo problemas na sua vida, porque você não vai ter os reflexos muito bem acentuados. Por exemplo, o GABA é um dos neurotransmissores afetados quando você ingere bebida alcoólica. Então, como eu falei lá atrás na aula, quando era presencial, que você tinha, muitas vezes, a questão do álcool interferindo nos neurotransmissores, é isso aí. Então, quando você tem excesso de álcool no seu corpo, o GABA vai sofrer interferência. E aí você vai perder o quê? Equilíbrio, por isso que você cai, você acaba se machucando. Por quê? Porque você vai ter um excesso muito grande desse neurotransmissor, tá? E o seu relaxamento vai ser o quê? Em excesso. Por isso que algumas pessoas, dentre outros motivos, acabam entrando em coma, tá? É entre um dos motivos, tá? Tem vários motivos que levam a pessoa que ingeriu bebida alcoólica a entrar em coma alcoólico, por exemplo. Mas esse é um dos motivos pelos quais isso vem acontecer. E aí o álcool atinge diretamente esse neurotransmissor. Tá ok? Então, o GABA é do relaxamento e o ácido glutâmico é o neurotransmissor excitatório. Então, é ele que faz com que você dê respostas mais rápidas. Por quê? Porque ele aumenta o impulso elétrico entre um neurônio e outro, ok? E aí a gente vai começar a falar um pouquinho a respeito de massa branca e de massa cinzenta, ok? Mas aí eu volto em um outro videozinho para não misturar os assuntos.